Jornal da Onda, Jornal da Onda, Jornal da Onda, oito horas, trinta e um minutos. Hoje é segunda-feira, cinco de novembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Campanha de vacinação contra a febre afitosa começou na quinta-feira primeiro para animais até vinte e quatro meses. Manipulação de usuários na internet foi tema da redação do Enem dois mil e dezoito. Pai, mãe e três filhos morrem após queda de avião em Minas Gerais. Publicada a nomeação de Onyx Lorenzoni como ministro extraordinário. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Jornal da Onda. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. Aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet, ou pela sintonia cem vírgula três. Vírgula três. Essa onda pega. No Jornal da Onda, as notícias de Olá ouvintes, olá Roselia Amorim, olá todos, bom dia. Bom dia Jonathan, bom dia a todos vocês que acompanham o Jornal da Onda. Iniciou na quinta, primeiro e segue até trinta de novembro a segunda etapa da campanha de vacinação de rebanhos contra a febre afitosa em Minas Gerais. A ação coordenada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. A primeira fase aconteceu em maio deste ano imunizando contra a doença todo o rebanho bovino e bubalino independente da idade do animal. Desta feita a vacinação se concentra em reses na faixa etária de zero a vinte e quatro meses que nos quatro municípios da área de jurisdição do escritório seccional exec do IMA em Piuí que integra ainda Doresópolis, Capitólio e Pimenta representam um rebanho perto dos cinquenta mil animais. No mesmo período em dois mil e dezessete foram imunizados quarenta e seis mil quatrocentos e sete animais dos então quarenta e seis mil quinhentos e nove existentes no índice de aproveitamento que bateu na casa dos noventa e nove vírgula setenta e oito por cento. Na região estariam reunidos mil quatrocentos e cinquenta e um criadores dos quais apenas dezessete foram autuados ano passado por não cumprirem com o que preceituam as normas que regem a campanha contra a febre aftosa no estado. Além de vacinar o rebanho, o criador deve obrigatoriamente declarar ao IMA detalhes do procedimento através de declaração específica. Os produtores rurais que mantenham em seis em seus plantéis até cento e quarenta e nove animais só podem apresentar suas declarações presencialmente nos escritórios seccionais e postos avançados nos municípios. Os demais com rebanho igual ou superior a cento e cinquenta cabeças, independente se ele está dividido entre duas ou mais propriedades, devem declarar a vacinação exclusivamente por meio eletrônico no site do Instituto Através do Programa Regularize IMA Declaração Eletrônica Contra Febre Aftosa. São oito horas e trinta e quatro minutos. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente no uso de suas atribuições legais torna pública o processo de escolha complementar de membros para o Conselho Tutelar do município de Pinui. A eleição escolherá um membro titular e cinco suplentes que deverão cumprir uma carga horária de quarenta horas semanais. As inscrições estão sendo feitas a rua Tabelião ou Vídeo Arantes cento e sessenta e dois no fundo da prefeitura de oito às dezessete horas no período de cinco a vinte de novembro. O mandato terá duração até janeiro de dois mil e vinte. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para a frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Defeso da Piracema, o período teve seu início oficial na quinta primeiro com restrições a pesca. A partir da quinta-feira primeiro, num período que se estende até vinte e oito de fevereiro do próximo ano, a pesca amadora e profissional passa a ter restrições nos rios mineiros, de acordo com a legislação que rege o defeso da Piracema dois mil e dezoito, dois mil e dezenove, nas bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Grande. Nesta última, é permitido pescar apenas na modalidade desembarcada, com exceção dos reservatórios, como a represa de furnas, onde a pesca embarcada segue permitida, no entanto, apenas para espécies não naturais da bacia, como o tucunaré e o trairão, ambos com origem na bacia amazônica e a tilápia do continente africano com cota máxima de três quilos, mais um exemplar por pescador. No Rio São Francisco e em seus afluentes, a pesca com barco motorizado também é permitida pela lei, no entanto, restrita a peixes como a piranha e o bagre africano, respeitando-se também o limite dos três quilos, mais um espécime. É permitido o uso de varas de mão ou equipadas com molinete ou carretilha, iscas naturais ou artificiais. No caso de utilização de espécies nativas, como iscas vivas, como lambaris e tuviras, essas devem ter origem em criatórios cadastrados ou lojas de pesca com a apresentação da nota fiscal de compra durante o ato da fiscalização. Até a terça, seis, amanhã, comerciantes de pescado devem entregar suas declarações de estoque. Quem não cumprir o prazo fica sujeito a penalidades. O documento pode ser entregue na Polícia Militar de Meio Ambiente, que funciona em espaço anexo à sede da centésima décima companhia da Polícia Militar de Piuí, a rua Arthur Rodrigues da Costa, ou no escritório do Instituto Estadual de Florestas, o IEF. A legislação tenta resguardar a integridade dos cardumes que anualmente, nesta época, sobem os rios e ribeirões para a jornada reprodutiva. Com as cheias, os ovos fecundados vão parar nas lagoas marginais, onde eclodem e originam alevinos, que ali permanecem até a cheia seguinte, retornando para a calha dos rios. A continuidade da pesca, sobretudo a profissional, que é em Minas Gerais ainda autorizada, com uso de redes e tarrafas entre março e outubro, colocaria em risco e afetaria o processo natural de perpetuação das espécies. A medida busca evitar o desequilíbrio ecológico nos rios, combatendo a pesca irregular, que é crime durante a piracema. Reforça o comandante da Polícia Militar de Meio Ambiente de Piuí, o sargento Valdeilson Cássio Andrade. Ele adianta que neste período, equipes do grupamento estarão intensificando as fiscalizações nos cursos d'água, estrada e pontos do comércio, onde são vendidos peixes. O objetivo é levar informações e segurança para quem optar pelo lazer, as margens de rios e lagos, além de coibir e reprimir crimes ambientais, principalmente os relacionados à pesca predatória. Inclusive, essa semana, nós demos aí a notícia de que foram dois, dois pescadores presos aí com pescado, né? Eh irregular e o pescado foi aí doado a uma instituição de um asilo aí da cidade de Piuí. Agora são oito horas e trinta e nove minutos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. No Jornal da Onda, notícias regionais. Cinco pessoas da mesma família morreram após a queda de um avião de pequeno porte nas proximidades da cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na manhã do domingo quatro. De acordo com o corpo de bombeiros, o piloto da aeronave, Marcos Nogueira Chagas, de quarenta e cinco anos, e a mulher dele, Carla Giannini Pereira Medina, de quarenta e quatro anos, eram médicos, radiologistas em Brasília, e costumavam voar aos fins de semana. As outras vítimas da tragédia são os três filhos do casal, de sete, dez e treze anos. Os corpos ficaram presos aos destroços da aeronave, e a aeronáutica e a perícia da Polícia Civil foram acionadas para comparecer ao local do acidente. O avião particular, prefixo PRZMZ, caiu quando o piloto tentava aterrissar no aeroporto de Patos de Minas, que fica distante quatro quilômetros da área urbana. A aeronave caiu numa fazenda perto ao aeroporto, que não tem equipamentos de controle de voo, contando somente com a pista de pouso. O avião acidentado decolou de Brasília e fazia um voo experimental. A queda da aeronave aconteceu por volta das onze horas da manhã. Segundo os registros da aeronáutica, o avião de pequeno porte, prefixo PRZMZ, que caiu na manhã do domingo, pertence a Marcos Nogueira Chagas e estava em situação regularizada, mas ainda em condição privada e experimental. Marcos Nogueira Chagas também foi registrado como operador da aeronave fabricada em dois mil e treze. Por meio de nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, SENIPA, informou que ainda vai averiguar as causas da queda do avião. Segundo o SENIPA, os primeiros trabalhos da apuração, a chamada ação inicial da ocorrência, serão feitos por investigadores do terceiro serviço regional de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. O trabalho corresponde a coleta de dados, fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos, informou a aeronáutica. Agora são oito horas, quarenta e dois minutos. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e quarenta e dois minutos, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola, a saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos é cotada em varginha, quatrocentos e cinquenta reais. A saca de milho, sessenta quilos é vendida em Buritiz a trinta e cinco e três. O feijão carioquinha é cotado em Avaria São Paulo a cento e dezessete e vinte e quatro. Arroba do boi gordo é cotado em Araxá cento e quarenta e um reais. As informações são do site Agrolink. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito e gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM cem ponto três. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas quarenta e três minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O decreto com a nomeação do deputado federal Onix Lorenzoni, democratas do Rio Grande do Sul, como ministro extraordinário, está publicado hoje cinco no Diário Oficial da União, sessão dois, página um. Ele exercerá a função de coordenador da equipe de transição por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro. Confirmado para assumir a Casa Civil no governo Bolsonaro, Onix passou os últimos dias em Brasília, preparando a chegada do presidente eleito, que desembarcará amanhã, seis, na cidade, onde fica até a próxima quinta-feira, oito. Na transição, que funcionará no Centro Cultural do Banco do Brasil, próximo ao Palácio do Planalto e a esplanada dos ministérios, representantes do atual governo do presidente Michel Temer e da equipe de Bolsonaro se reunirão. De acordo com relatos de assessores próximos a Bolsonaro, sua equipe pretende trabalhar em três etapas, a primeira para análise da situação, em seguida avaliação sobre como reduzir gastos e pessoal e a última definição de metas e dados. Para o governo eleito foram confirmados os nomes de Onix para a Casa Civil, do juiz Sérgio Moro para a Justiça, do general da reserva Augusto Heleno para a Defesa, do economista Paulo Guedes para o Super Ministério da Economia e do astronauta Marcos Pontes para a Ciência e Tecnologia. Oito horas quarenta e cinco minutos e os resultados que saíram das urnas no segundo turno derrubaram algumas máximas das eleições no país. Uma delas é que o candidato que tem maior tempo na TV leva vantagem na disputa e tem mais chances de ser eleito. Foram vários os casos de candidatos que ganharam a eleição aparecendo bem menos que os adversários no horário de propaganda na televisão. O maior exemplo é o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL. Outro mito que ruiu e esse desabou em Minas é que os prefeitos são os grandes cabos eleitorais dos candidatos ao governo do estado e que o apoio deles é meio caminho andado para uma vitória. Não foi o que se viu no estado. O tucano Antônio Anastasia passou boa parte da campanha destacando que a maioria dos prefeitos mineiros apoiava a sua candidatura. Ainda no primeiro turno ele chegou a calcular o tamanho dessa sustentação. Estimo que dos oitocentos e cinquenta e três prefeitos de Minas Gerais devemos ter pelo menos hoje o apoio dos seiscentos. Temos apoio expressivo de prefeitos que estão contrários ao governo do estado. Disse em um encontro com lideranças da zona da mata em vinte e dois de agosto. Na última semana de campanha no segundo turno Anastasia participou de uma sabatina na Associação Mineira de Municípios AMM e foi ovacionado pelas lideranças municipais presentes no auditório da entidade. O estreante na política e agora governador eleito Romeu Zema do Novo que concorria com ele faltou ao encontro explicou que teve problemas de agenda e a comunicação de sua ausência à plateia acabou em uma sonora vaia. Apesar da afinidade entre Anastasia e os chefes de executivo municipais Romeu Zema atropelou o candidato do PSDB e os prefeitos na eleição. Dos oitocentos e cinquenta e três municípios mineiros ele venceu em nada menos que oitocentos e trinta e dois ficando com setenta e um vírgula oito por cento dos votos contra vinte e oito vírgula dois por cento do tucano no segundo turno. Em algumas cidades das regiões do Triângulo e Alto Paranaíba o empresário venceu com mais de noventa por cento dos votos. Ele também foi vitorioso nos oito maiores colégios eleitorais do estado incluindo a capital. As dificuldades financeiras das prefeituras agravadas com os atrasos nos repasses do governo do estado e a força das redes sociais são citadas pelos prefeitos como os fatores que diminuíram o poder de transferência de votos deles. Alegam ainda que as limitações da propaganda eleitoral como a proibição do uso de carro de som para divulgação dos candidatos também contribuíram para que deixassem de ser os fortes cabos eleitorais de outrora. Para o presidente da Associação Mineira de Municípios, Juvan Lacerda do MDB, os prefeitos de Minas perderam a capacidade de transferência de votos na eleição por causa do desgaste provocado pelas dificuldades financeiras ocasionadas pelo atraso de verbas do governo do estado para as prefeituras na gestão Fernando Pimentel. Sofremos o efeito Pimentel, afirma Juvan, que administra o município de Moema de setenta e um mil habitantes no centro-oeste do estado. Agora são oito horas e quarenta e oito minutos. No primeiro domingo do exame nacional de ensino médio ENEM foram aplicadas as provas de linguagem, ciência humanas e redação. Alguns temas abordados foram a declaração universal dos direitos humanos, racismo, ditadura militar e violência contra a mulher. O ENEM dois mil e dezoito teve o menor percentual de faltantes desde dois mil e nove, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, vinte e quatro vírgula nove por cento, o que representa cerca de um vírgula quatro milhão de estudantes, do total de cinco vírgula cinco milhões de inscritos. Até então, a menor porcentagem de ausentes foi registrada em dois mil e onze, quando vinte e seis vírgula quatro por cento não fizeram as provas. De acordo com o Ministro da Educação, Rocieli Soares, o número final de faltantes será divulgado no segundo dia do exame, onze de novembro. Aqueles que comparecerem no segundo dia de prova serão considerados presentes. Para Soares, a redução das faltas se deve, entre outros motivos, pela mudança nas regras do exame. Os estudantes isentos que faltarem perderão a isenção no próximo Enem, caso não justifiquem a ausência. Além disso, contribuiu o fato das provas serem realizadas em dois domingos e não mais em um sábado e um domingo. Duas pessoas foram presas em Montes Claros, Minas Gerais, por uso de ponto eletrônico no exame. Essas pessoas já haviam sendo monitoradas pela Polícia Federal. Além desses participantes, sessenta e nove foram eliminados. Dois por se recusarem a serem revistados por detector de metal e sessenta e sete por descumprimento das regras do edital, como ausentar-se antes do horário permitido, não atender orientações dos fiscais, entre outras. O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem dois mil e dezoito foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, conforme informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP. O texto deveria ser dissertativo, argumentativo, com até trinta linhas e ser desenvolvido a partir da situação, problema e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores. O texto dissertativo argumentativo precisaria ser opinativo e organizado para defesa de um ponto de vista. A opinião do autor deveria estar fundamentada com explicações e argumentos. Ontem, quatro foi o primeiro dia de prova do Enem. Mais de cinco vírgula cinco milhões de estudantes fizeram provas de linguagem, ciências humanas e redação em mais de mil e setecentos municípios. O exame segue no dia onze de novembro, quando serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. A nota do exame poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo sistema de seleção unificada SISU, a bolsas em instituições privadas, pelo programa Universidade para Todos, ProUni e para participar do fundo de financiamento estudantil, o FIES. Agora são oito horas, cinquenta e dois minutos, cinquenta e dois minutos, confira agora a previsão do tempo para Piuí e região. Sem vírgula três, aqui é bem melhor. Onda Oeste. Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. Hashtag, eu tô na onda. Pegue pelas nossas redes sociais e confira todas as novidades. Onda Oeste, curta, comente e compartilhe. Sem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste, hashtag, eu tô na onda. Eu tô ligado. Onda Oeste FM, você se conecta. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda, cinco de novembro, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, a noite o tempo fica aberto. Probabilidade de três milímetros de chuva pra hoje. A temperatura pode variar entre dezesseis e vinte e seis graus. A umidade relativa do ar pode variar entre sessenta e seis, ou melhor, sessenta e três a noventa e seis por cento. E as informações são do site Clima Tempo. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três. Hashtag vem com a gente. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Agora são oito horas, cinquenta e quatro minutos. Oito e cinquenta e quatro, encerrando mais uma edição do Jornal da Onda, você que assiste pelo nosso site, pelas nossas plataformas digitais, o nosso muito obrigado, sempre você pode participar do Jornal da Onda, né Roseli? Mandando sua mensagem de texto ou voz para o nosso departamento de jornalismo. Qual é o número? Nove nove oito dezesseis dez zero três. Isso mesmo, Jonathan. Participe, seja um repórter do Jornal da Onda, mandando sua solicitação, sua mensagem, seu flagrante e participe aqui do nosso jornal. Encerrando mais uma edição de hoje, ficando por aqui. Bom dia. Agradecendo a audiência e bom dia. O Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Ficamos por aqui até amanhã, às oito e meia da manhã. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. E aí E aí E aí E aí Obrigado.